Bom pessoal, será que o Redmi Note 10S vale a pena em 2022? E meu, é lógico que sim, eu tento fazer vídeos das coisas que acabam importando. Uma vez ou outra a gente faz um vídeo, ah, isso aqui não vale a pena, não compra esse celular, eles não compram. Quando a galera começa a querer e fala assim, pô pessoal, calma lá. Mas Redmi Note 10S, meus amigos, esse celular aqui tá com preço surreal. Pessoal, esse vídeo é um resumo do nosso vídeo completo lá do canal Tuco Imperial. São as partes mais importantes pra vocês e bora pro vídeo. Olha só, aqui, primeiro ponto, no design. Ele é bonitão, tá aqui com as marcas de dedo, né? Porque minha mão tá até meio gordurosa, mas enfim, é um celular bem bonito, particularmente até mais bonito do que muitos outros e a gente tem várias cores. Não só de beleza vive o smartphone, a gente tem alto-fão estéreo, ou seja, só o áudio aqui em cima e aqui embaixo, igual as outras versões. USB-C e tem teatro-fão de ouvido, leitor digital fica na lateral e, sinceramente, e, sinceramente, funciona muito bem. Olha lá. E vocês já viram a tela. A gente tem uma tela AMOLED, só que não é uma tela qualquer. Se eu clico aqui, ó, ela já tem aqui o Always on Display e não é só isso também, né? A gente tem uma tela de 6.43 polegadas AMOLED, que é uma tela AMOLED muito bom. Ela não tem taxa de atualização de 90 Hz. Aí é um ponto que vocês podem questionar, mas, enfim, eu acho que de 60 para 90 Hz já não é aquela diferença tão grande e, meu, no preço e em outras coisas, isso aqui acaba ganhando muito mais do que uma tela um pouquinho mais fluida. Redmi Note 10S, processador LUG35, 6 de RAM, 128 GB de armazenamento. Vou voltar pro lobby aqui. Olha só, ele tem um Game Turbo atualizado já da MIUI 13, porque ele está com Android 12 esse celular aqui. Olha só que top, hein? Eu já falei isso no começo, né? Mas, ó, ele tem aqui, a gente consegue gravar a tela, acelerar, dar um bust aí no game. Meu, eu acho que eu vou ter que mostrar pra vocês no lobby, porque eu tô caindo, é tira e queda. Não tem conversa pra mim. Ó, pessoal, tô jogando Fortnite aqui e, assim, é um jogo extremamente pesado. Uma hora ou outra, ele vai dar uma quedinha de frame, uma engasgadinha, porque, meu, é muito, muito pesado esse jogo. Então, os celulares na mesma categoria também não aguentam, mas, assim, dá pra você jogar tranquilo, né? Você consegue, opa, tem que tirar a mira, senão não anda, ó. Você consegue jogar de boa, mas, enfim, ele tá limitado aí a jogos, enfim, qualquer outro smartphone. Mas ele ainda é mais potente do que um Redmi Note 11 ou que muitos smartphones na faixa de preço dele. Eu acho que não tem nenhum tão potente igual ele nessa faixa de preço. E, pessoal, agora a gente vai falar das câmeras do Redmi Note 10S, porque aqui a gente tem câmeras muito boas. Sensor principal, 64 megapixels. Tem câmera ultra-wide. O aplicativo de câmera dele tá bem legal e, diferente dos smartphones mais novos, isso é incrível. Se a gente pegar até smartphones mais caros, como o Poco M4 Pro, eu não tenho certeza, mas, tipo, o Redmi Note 11 não grava em 4K com a câmera traseira. E aqui a gente grava em 4K, meu, a gente tem essa possibilidade que a gente não tem outros smartphones mais caros. Isso aqui é sensacional. E olha algumas fotos que eu tirei com ele. É top. 64 megapixels, seus câmera macro, ultra-wide. Vocês estão vendo as fotos aí e, meu, não tem nem conversa. A câmera do bichinho é boa demais. Ó, eu vou até tirar uma foto da Lilo aqui. Lilo, que buraco é esse que a senhora fez? Vem aqui, vem. Senta aí, então. Senta. Ó. Aê. Olha lá, mais uma fotinho top que vai aparecer aí pra vocês. Olha isso. Olha o processamento de imagem da câmera de celular. Melhor do que muitos outros smartphones. E, além disso, a gente já tem, ó, uma tela legal, câmeras boas, um excelente desempenho comparado à concorrência. Lembrando, se você quiser comprar, pessoal, o link está na descrição. Corre. Não sei até quando vai durar, mas corre que o link está aí. Outro ponto muito importante é que ele tem NFC, que as outras versões não têm. A concorrência não tem. E outro ponto. Você pegar a versão aí, tem a versão de 64 GB. Tem o roxo, que a gente fez vídeo pra vocês. Tem a versão de 128. Você fala assim, não, vou pegar até de 64 GB. Olha isso aqui. Olha o slot dele. Você consegue expandir, né? Tem alguns celulares até da Xiaomi que não dá pra colocar cartão de memória. Mas aqui, ó, você coloca cartão de memória e dois chips ao mesmo tempo. Então, você tá, assim, completo. Não te falta nada. Você tem dois chips? Coloca. Você tem cartão de memória? Coloca tudo que tá suave. Então, você consegue expandir ainda mais a memória, pegando uma versão com menos armazenamento. E é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que vocês acharam. E é isso aí, galera. Valeu! E aí, gente. E aí, gente.